Alemão, o que que tu tá fazendo escondido ali atrás da silagem, cara? Parece até que tá com medo dos BGA aqui, alemão. Ô, medo do quê? Dos BGA, tá se escondendo de trabalhar agora, pelo jeito. É, eu não queria que tu me visse hoje na roça. Por quê? Por que que não quer me ver? Eu tô tão feio assim, eu tô fedido, eu não passei perfume. Não é, cara, é que tu quer botar eu fazer força, homem. Eu não posso, eu tô velho. Ai, ai, eu esqueci da tua zérnia, rapaz. Deixa eu fazer uma massagem aqui, vira aqui. Vira aqui. Ó. Ó, lá ele. Lá ele é o infinito, pesada. Estamos de volta aqui com a Fazenda Ponte Funda, hoje trazendo pra vocês o episódio 112. Hum, cada dia que passa... Tá mais grosso o negócio aí, alemão. Tá complicado, né, cara? Tá, tá ficando complicado, né, Fabinho? Pra ti, né, pra mim também, hoje é o 37. Ô, vamos tá fazendo o quê aqui hoje, Fabinho? Vamos recolher esses fardos aqui, Ketosh? É, e tu falou de força, nós vamos ter que fazer força dupla. Por quê? Nós temos que descarregar um caminhão e depois descarregar esses daqui pra tirar da roça, né, irmão? Da roça, a roça em mim. É, ele. Eu primeiro vou guardar o case aqui, o case vai pra baixo dos garpões. Vamos levar os cases lá pra baixo primeiro, né, irmão? Vamos recolher? Bora. Vamos, vamos. Ô, mas é levezinho, cara. Nem doeu a coluna. Não. Só deu um estrada. Ai, 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 então quebrou. Ó, e se tiver alguma coisa dentro do time fardadeiro ainda, né, irmão? É só tu apertar Y, igual lá no GTA, quando eles falam que é diversão docinho. Tu aperta Y, daí ele solta. Aham. Ele caga. Ô. Literalmente, literalmente. Faz o que tu fez antes aí, ô, quer dizer. É, 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 opa, isso foi antes das gravações, né, mãe? Deixa aí, off, deixa aí, off. Babinho só faz cagada. E nem é meme, foi de verdade. E nem é meme. É igual quem tá assistindo o vídeo agora no banheiro. Eu sei que tem um monte de gente com esses vídeos do banheiro. Aham, é, claro. Conhece, pesado. Nossa, essas infardadeiras aqui, eu não me recordo. Acho que ela era do Guel, né? Essas infardadeiras, né? Era, era, era alugada. Ô, mas ainda tá falando que tem dentro, tá 97%. O meu tá com 15. Dá 15? Me, se eu fosse pegar mais um pouco, acho que ia sair um fardo. Mas, meu fardo tá invisível, tá com 97, mas não tá mostrando nenhuma palha. Eu tô vendo lá, só uma pontinha dele. Mas vamos deixar assim, daqui a pouco nós vamos desalugar elas, né? Já quer desalugar aí? Ah, pode ser, pode desalugar lá então, né, irmão? Beleza. Pode desalugar. Agora, ó, qual que vai ser o caminhão será que nós vamos pegar, piada? Nós temos o amarelão, tem o vermelhão e no lado do vermelhão tem o azulão. Qual que tu prefere, né, irmão? Azulão, né? Azulão? O que tu acha? Pode ser azulão aqui então. Só vou sortar... Ah, até eu acho que as fitas... Ah, não, a fita dele tá presa. Vamos sortar as fitas. Ah, nós temos que achar um lugar pra descarregar, né? Vamos jogar em qualquer canto também, né? Vamos botar aqui, ó. É, ali no cantinho, ó. Ali no cantinho, deixar já organizado. Não adianta nós arrumar uma bagunça pra fazer outra, né? Não, exatamente. Vamos manter organizado, né? Porque aqui tem que ter organizações. Tudo organizado, tudo organizado. Eu gostei do número... Aposto que esse caminhão era do Foster, só pelo número nele, cara. Era, era. Era dele? Era. Olha o número lá do caminhão, olha, ó. Jaguarinha mesmo, ó. Será que... Oh, não. Deixa quieto. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar... É pesado, né? Deixa eu pegar o fardinho aqui, ó. Eu vou te jogando e tu vai rejeitando eles aí. Ó. Ah, minha guampa. Vai que fura o saco, cara. Não joga assim, machuca. Ai, ai, ai. Super força. Deus, olha... Tá o modo Goku aqui ativado, meus teleportes aqui no jogo. Pesada de casa, não estranhe. É a gameplay de improviso, pesada. Ainda estamos sem o PC, tá? Estamos pelo notebooks. Mas daqui uns dias tudo se resolve. Aí tudo normaliza. O Fabinho tá pelo notebook e tá turistando, né, Fabinho? Isso, turistando. Exatamente. Gameplay diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então canta, então canta. Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar. Alemão das bandinhas, cara. Alemão das bandinhas, pesada. Representa. Ó. Exilep? Mais um. Ah, Alemão! Quando eu anular o PC, temos que lembrar uma pesada. Muito em breve vai começar a nossa nova série de Farm 22 no mapa aí. Nós ainda vamos escolher. E também vai ter a nova série quando eu lançar agora a Premium Edition, né? Quando eu lançar a nova. Eu acho que é em novembro que vai lançar essa DLC, Alemão. Tenho certeza? Cara, eu não vi nada a respeito, eu acho. Mas eu já vi comentários no grupo ali que é em novembro. Novembro, né? Aham. Eu me recordo, ultimamente meus pensamentos estão meio parados. Eu tô no mesmo lugar de sempre. Na cabeça. Beleza. Deixa eu só organizar isso aqui, Alemão. Que hoje nós vamos recolher de caminhão lá na Arosa, Alemão. Vamos fazer uma coisa mais... Como que fala? Mais chique, né? Chique, né? Seu caminhão não atolou na Arosa? Acho que não. Já levava a Triminhão pro meio da Arosa, nunca deu nada. Não vai ser um carguinha seca que vai atolar lá com nós? Ai, ai. Vamos lá para o... Não tem mais de carona aí não, né? Deixa eu ver. Não, não tem. Vai ter que andar nesse mesmo, Alemão. Corre, corre, corre. Vai. Opa, eu apertei o botão erado. Eu fui lá pra outra tela. Desculpa. Errou. Eu fui lá pra outra tela. Vamos botar mais ou menos no meio e vamos ir jogando em cima, né? É, daí dá pra... Ó, se tu quiser... Se tu quiser jogando uns ali, eu posso ir organizando em cima, bem certinho. Eu peguei as manhas pra organizar. Então tá bom. Não se preocupe, que nós conseguimos, Alemão. Meu Deus do céu, o modo teleporte ativado. E nem é meme. É, nem é meme. Eu vou subir aqui e vou organizando eles. Positivo. Porque agora eu aprendi a mexer com esses negócios. Mas acho que com o controle vai ser mais de boa por causa do meu lag, tá ligado? Aham. Quer que eu bote de frente e de lado, como tu quer? De trás? Lá, ele. Tanto faz. É que eu consigo virar ele pelo mouse aqui. É bem tranquilo. Ah, tá. O único problema mais sério meu aqui, Alemão, vai ser o lag... O que acontece? Além do meu lag de internet, tem ainda lag de notebooks, né? Aham. Eu tô... Eu tive que entrar no servidor pra pensar que o meu servidor não tá aparecendo pro Alemão, né? Eu não sei o que aconteceu no Alemão. Não, cara. Tomou um chá. Tomou um chazinho de sumiço. Ô, mas vai dar umas duas cargas, eu acho, né? Não sei, será? Se der, a gente vai ter que pegar outro caminhão. Vamos vender? O que vamos fazer, Fabinho? Vai depender de quanto os homens vão querer pagar pra nós, né? Tem uns que pagam bem, tem outros que não. Mas acho que a gente tem que pegar e estocar esse aqui, né? Claro. Vai que nós volto pra mimosa futuramente. É, nós podemos colocar um... Como é que fala? O cural, né? Das vacas, hein? Vai ficar massa, cara. Pô, fica da hora um curralzinho ali. Ó, depois que eu passar aqui a primeira... A primeira carreirinha aqui... Nós podemos passar as fitas pra não dar em axe. Isso. Vou ver se tá certinho, né, meu irmão? Ai, ai, ai. Travou, destrava. Destrava, por favor. Olha ali. Destravou? Ai, não. Deuro, hein? Tá reta a carga ainda? Tá top, Fabinho. Pô, melhor que isso daí... Tu consegue... Não, deixa eu... Peraí, que eu tô mais perto. Eu vou entrar aqui e já vou passar as fitas pra não perder o que eu já carreguei. Assim, ó. Pra não dar em axe. Beleza. Aí tu... Pode botar isso aqui, ó. Olha aí, olha aí. Pode botar isso aqui e deu a jeito. Entrou? Entrou. Ah, mas... Eu acho que isso aqui vai ter que ser o último pra fechar a carga certinho, né? Aham. O que tu acha? É o último. É bonitinho. Ali, ó. As gorilhas diferentes. Agora eu já posso começar a botar na frente. Beleza. Cadolagem nível hard. Nível hard. Eu só às vezes me perco nos comandos, alemão, de virar os fardos, mas já tô pegando o jeito aqui, ó. Tá praticando, né? É que o lag não ajuda. Que quando é pra virar, ele não vira. Daí quando não é pra virar, ele vira, entendeu? Uau! Joguei um fardo longe. Não vira assim. Vira pro outro lado. Ah, sortou. Sortei um. Um aqui sumiu aqui de trás. Por que o meu comando tá invertido, será, cara? E agora? É, se eu só conseguir desvirar ele assim, já tá valendo. Ali, ó. Aí já é menos dor de cabeça. Não adianta, tem que botar devagarinho, cara. Não adianta. É, devagarinho a gente chega lá. Tá com pressa por quê? Tomar café depois com bergamota? Uau, fui lá no mercado de bicicletinha. Conseguiu botar o pneu? Não entrou o pneu. Não sei. O que que tem de errado? Não, que não dá um... Eita! O que foi isso? Deu um lag pra mim. Ah, pega. Tu viu? Não foi parar os fardos. Lá na sede. Já deixa lá, é. Deixa lá, já. Já fui sozinho pra lá. Você tá doido. Ah, pera. Fui eu que eu joguei fora ou foi a tua batida? Eu não entendi agora. Foi eu, foi eu. Ah, eu achei que fui eu. Nossa, você já pensou se eu não tivesse passado as fitas? Tem que passar nesse aí de trás também a fita. Pera aí, então. Deixa eu só deixar ali certinho. Pô, mas não precisa fazer uma carga tão bonita, né? Depende. Tenta... Pera aí. Opa, fiz... Agora eu fiz em arco. Pera lá. Eu vou encostar aqui, aí a gente já pode... Aí, aguarda ele passar a fita nesse de trás aqui também. Acho que eu tenho que descer pra passar ela, né? Tem. Tá louco? Eu não consigo. Eu vou ter que ir dentro do caminhão. Hoje ele resolveu travar meu jogo mais que tudo. Beleza, o caminhão andou sozinho. Ah, tá. Meu controle ficou pressionado na mesa por isso. O Fabinho... Onde tá que tá? Hoje eu tô no modo lag, pesado. Relembrando a época do Forming 15, tá ligado? Modo... Modo lag? Modo lag, não. Esse aqui é o modo Dragon Ball. Sabe por quê? Ah. Teleporte do Goku, tá ligado? Boa, boa. Modo Dragon Ball, cara. Pô, eu consigo ir rejeitando assim também, bonitinho? Ih, olha. Fica bonito, ó. Fica igual a minha cara. Zé da mão. Vorvão, vem. Aí, olha só. Esse aqui nem parece que é nóis que tá fazendo, né, irmão? Tá muito bonito essa carga. Tá. O caminhão tá dando sozinho de novo? É com o botão, cara. Deixa eu ver se é o botão. A pé senta. É a pecinha atrás do controle. Não, pior que é o controle mesmo. Não é a pecinha. Eu tava vendo que o botão tá ficando pressionado. Fica dentro do caminhão. Fica dentro do caminhão. Dentro. Aperta. Vamos lá pra frente agora. Pra onde agora, né, vai? Pra frente. Vem embora. Pra baixo. Vamos ajeitar aqui. Vai. Tá na onde? Ah, lá embaixo, aquele sinarzinho, é tu? Isso. Sinarzinho. Mas a beruguinha? É que de longe não aparece o Nick, tá ligado, né? Aham. Entrou dentro de mim, olha. Pouco louco. Oxi. Beleza, o alemão atravessou o caminhão aí e tá vivo. Dá uma ré, dá uma ré. Física pra quê? Ah, ia falar agora. Beleza, farme. Olha, agora é só baixar. Segura, segura. Ainda não, pera lá. Acho que é uma carga muito qualificada, cara. Essa carga que pode ir até pra Nova York. Só não pode voltar. Mais pra baixo, tem mais? Tem, tem mais uns 40 e 10 aí. Tem muitos ali embaixo? Tem. Será que vai dar mais uma carga? Se não der uma cheia, mais vai dar quase outra. Espera, tu botar, deu um aperto de novo. Ai. Vai contra aí. Aê! Oi? Ô, quer botar mais uma carreira? O que que tu acha? Tá de botar mais uma em cima. Então vamos botar mais uma em cima. Vai mais seis. Igual os caminhões arqueadão, tá ligado? Os bauzão. Aham. Vai, tem mais uns. Vai dar de chega sim. É. Fui mais perto ali pra te ajudar. Opa. Opa. Quer vender? Quer vender. Hora que for pra passar a fita, tu avisa. Ó, passar. Ó, vim. Tamo indo, Devorvex, dos guri. Chama. Falamos junto. Nunca vai. Vem daí, hein. Vem daí, hein. Opa. Aí. Carme, homem. Ó. Latinha de coca, cara. Ficou sem freio. Ali, deixa a ratinha. Tu bota e eu aperto. Botou? Vou apertar. Aham. Aí, ó. Já tá dormindo, nem sente mais. Tu bota e aperta. Tá ficando muito granola, né? Tá, apertar. Vamos lá, mas vocês estão vendo o que a gente tá fazendo, né? Eu tô botando no Fabinho e o Fabinho tá apertando. Vocês estão vendo, né? Devagar, devagar. Fechou. Surtou ela? Ele ficou de pé. Oxi. Ah, agora foi. Ó, a carga mais alta ficou mais bonita, né, irmão? Aham. Vamos botar uns dois lá atrás depois. Aham. Tipo um arofólio, tá ligado? Aham. Bora botar mais um, bonitinho. É, ele é de laís. Ah, vai com os caminhões no meio da roça. Ah, ficou um aqui pra trás, alemão, agora eu vi. Só fiquei, fiquei, fiquei. Tem um lá atrás, ó. Aham. Aham. Agora eu observei ele. Agora o alemão vai montar o arofólio. Ah, vamos recolher tudo, já que tem. Tá quase acabando igual. Só tem mais uns dois, eu acho. É? Segura aí. Ah, solta. Até eu fiquei preso. Aí. Chique. Agora dá pra montar um arofólio lá em cima, por exemplo. Bota na parte traseira lá, tá ligado? Aham. Fazer umazinha, um com cada lado, tá ligado? Eu fico muito espalhado. Você deu uma carga gigantesca, cara. Aham. Carma lá. Ah, é. Ah. Do nada. Eu tô aqui gemendo aí, porque eu tô concentrado. Pera lá, pera lá, pera lá. Que boa. Só vou apertar no botão quando eu puder. Nunca. Oi? Melhor que tá, não fica. Vote. Bora. Antes que tem, só mais um? Mais dois. Ah, vamos levar tudo, então. Claro. Cadê que eu puder deixar pra trás? Tu gosta lá? Aí, eu já até sei a pergunta que eu lembro que eu vou fazer, que safado. Ué, tu gosta? Isso que é tudo? Ué? Uma bergamota. Não gosta de ganhar bergamota. Ah, eu vou ter que tirar uma foto do caminhão aqui na roça, né, irmão? Na roça? Nossa, tá bonito, cara. De fé mesmo. Opa, desliguei uma de força, eu acho. Desculpe. Parabéns. Já vou ativar a de volta, só quero tirar uma foto qualificada aqui desse... Oh, tá muito lindo, cara. Isso aqui mereceu uma foto do ano de fé mesmo. Claro, né? Olha isso, pesado. Que printão, homem. Olha que massa, o alemão no lado. Nossa, ficou muito filé, cara. É? Eu vou ter que deixar no lado, o alemão. Ficou muito massa, cara. Tá, então aperta lá. Deixa eu só... Depois vai no lado pra eu fazer a minha. Aham. Tu quer que eu aperte lá dentro? Pera aí. Primeiro tu bota, depois eu aperto. Ah, porque eu já botei o outro. Aí, pode apertar. Já vou apertar, já vou apertar. Só tô tirando uma fotona aí pra nós ter de lembrança, porque daqui a pouco nós já vai levar essa carga pra lá. Aí nós já fica... Maraca. Só ativar minha HUD de volta aqui. Ficou o filé, hein? Ficou. Opa, de novo me confundi nos botões no notebook que minimizei o jogo, pesado. Diz minha desculpa, tá? Eu tô acostumado com o meu PC lá em casa. Eu aperto os botões errados, acontece essas coisas, né? Deixa só eu arrumar esse fardinho que tá me irritando aqui, ó. Pode ajeitar, pode ajeitar. Daí eu aperto a fita. Vem de boa. Tem estresse. Cadê o modo de força? Acho que eu desativei ele antes, né? Não, não. Pegou, pegou. Eu ativei. Ah, tá. Aí, agora pode apertar. Agora, a carga ficou quase... Fica ali, Fabinho. Fica ali do lado, por favor. Aqui, aqui. É? Aqui tá bom? Mais, mais. Mais, mais pro lado. Mais. Aí, show. Ah, aqui tá meio travado o meu jogo. Eu não consigo ter um... Top demais. Um sincronismo. Um printzão. Pesada, peço desculpa pelos lags. Lembrando, essa gameplay tá sendo gravada no improviso pelo Notebooks. diretamente ali de Porto Alegre. Então, Pesada, quem curtiu, não esquece do like. Solta o like com o marco. Que like não é rigo, alemão. E amanhã, tamo de volta com os serviços rurais da Fazenda Ponte Funda, alemão. Tá, mas galera, e deixa uma nota pra essa carga, né, Fabinho? Pô, ficou massa, cara. Quem assistiu até aqui, deixa uma nota de 1 a 5. 1 a 5. Comenta aí, Pesada, pro final do vídeo. Então é nóis, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. E é nóis, alemão. Falou. Falou.